O Ministério da Saúde confirmou mais uma morte por dengue em Alagoas. O repórter William Savares volta ao vivo com essa notícia triste. William, de volta com você. O que é que se sabe até agora dessa morte, hein? Verdade, Douglas. Mais um óbito confirmado por conta da dengue aqui em Alagoas. Essa é a terceira morte em 2024. O primeiro óbito foi de um paciente do município de Atalaia. O segundo foi de um morador de Viçosa. E o terceiro, até o momento, a CESAL não confirmou a identidade dessa vítima. De acordo com as informações, em Alagoas, são mais de 5 mil casos que estão sob investigação, que estão sob suspeita. 67 pacientes desenvolveram a forma grave da doença. O boletim atualizado da CESAL, mais um boletim sobre a semana epidemiológica, será divulgado nesta terça-feira e irá trazer mais informações neste sentido. A gente tem acompanhado de perto, não é, Douglas? E mostrado aqui na programação da TV Pajussar essa luta contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E é uma luta que não pode ser feita sozinha. As autoridades em saúde pública fazem a parte dela, mas a comunidade também precisa fazer a sua. É um trabalho de conscientização. Todo mundo tem que entrar nessa luta para combater esse mosquito. E é importante que todos sigam as recomendações que são transmitidas pela saúde. E, acima de tudo, receber, abrir as portas da sua casa para o agente de saúde. Eu volto com você. É o que, William, isso aí a gente sabe há um tempão, mas a gente continua insistindo, dificultando a entrada, o rapaz vai lá, quer ver se tem foco no mosquito Aedes aegypti, a gente fecha a porta. É, o negócio é, tem que abrir, gente. A dengue continua matando e agora, como o William trouxe, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro óbito por dengue aqui no estado de Alagoas só esse ano. Muito obrigado, viu, William, já já. O William volta com muito mais. Obrigado.